Presidente. Presidente. Ou pego é saber que o gasto do seu cartão corporativo, o senhor fica andando de lanche em Santos e... Espera, espera, espera. Mas vou falar para você. Deixa esse esse otário, deixa esse esse otário. Eu gasto zero com o meu cartão pessoal. Os outros gastos são despesas da presidência, como quando viagem para o Estereiros. Tá, tá, obrigado.